Rodrigo do Proença, gostaria de ouvir o Djalma tocando La Belle de Jum. Dá pra fazer pra ele? Você já? Ah, vamos, né? Vamos. Então vamos, daqui a pouco a gente volta conversando um pouquinho mais sobre dança. Tem um monte de perguntas pra fazer. Se você aí de casa quiser participar, 730-6500 ou canal 25 arroba netcampinas.com.br. Ó, as meninas já descobrindo as perguntas aqui, ó. Ô, Roberval, elas já leram aqui, ó, o seu nome aqui embaixo, ó. Ó. Eu virei, eu fico escondendo o tempo todo. Aí eu fiz assim, sem querer, pro Roberval. Então tá bom, Roberval, próximo bloco eu faço a sua pergunta. Pra as meninas se divertirem um pouquinho mais. E pro Rodrigo do Proença, o Djalma vai tocar La Belle de Jum. E pro Rodrigo do Proença, o Djalma vai tocar La Belle de Jum. E pro Rodrigo, pro Rodrigo do Proença, o Djalma vai tocar La Belle de Jum. Tchau E tal Tchau E tal A pele deixou Eu lembro da moça bonita da praia de boa viagem A moça no meio da tarde de um domingo azul A sua era a beira e o beijo era a beira da tarde Seus olhos azuis como a tarde Na tarde de um domingo azul La beira e o beijo Eu lembro da moça bonita da praia de boa viagem A moça no meio da tarde de um domingo azul A sua era a beira e o beijo era a beira da tarde Seus olhos azuis como a tarde Na tarde de um domingo azul A beira e o beijo A beira e o beijo A beira e o beijo era a moça mais linda em toda a cidade E foi justamente pra ela que eu escrevi meu primeiro clube A beira e o beijo O azul viajava Seus olhos azuis como a tarde Na tarde de um domingo azul A beira e o beijo A beira e o beijo Aje, aje Chau, e chau Chau, e chau Aje, ajo A Béle de Jú A Béle de Jú A Béle de Jú era a moça mais linda de toda a cidade E foi justamente pra ela que eu escrevi meu primeiro livro A Béle de Jú O azul viajava Seus olhos azuis com a tarde Na tarde de um lingo azul A Béle de Jú 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 A Béle de Jú